Oi, tem alguém aí? Olá, estradeiros e estradeiras, eu sou a Dani Sutil. Bom, boa parte de vocês já me conhece, porque já acompanho aqui o canal já há um tempo, mas para quem ainda me conhece, dá muito prazer, eu sou a Dani. E eu estou vindo hoje aqui no meu home office improvisado, não é nem improvisado, é um home office provisório. A gente está nesse período de quarentena, todo mundo aí percebendo algumas mudanças. Estou aproveitando para fazer as mudanças no canal também. Tem dois motivos, tá? Já estava programando isso já há um tempo, e a mudança teve que ser acelerada por conta desse período de quarentena. Para a gente começar essa conversa, é importante a gente falar sobre essa questão de mudanças, né? Mudanças costumam ser mal recebidas pelas pessoas, ser mal compreendidas. Mas a gente tem que perceber que isso faz parte do nosso cotidiano. Esse período de quarentena está mostrando mais do que nunca o quanto mudanças radicais influenciam diretamente na nossa vida, no nosso relacionamento entre as pessoas, nosso relacionamento com o mundo. Então, mudanças muito abruptas, né? Como que a gente está vivendo nesse momento, realmente são muito difíceis, e a gente precisa ter um equilíbrio emocional para poder lidar com todas essas mudanças. Mas, a gente tem que lembrar sempre que mudanças são... Elas fazem parte, né? Da nossa... Do ser social que a gente é nesse mundo. Então, não só de ser social, mas também de ser biológico, né? Então, eu percebo muito que as mudanças que a gente se propõe a fazer, ou elas são realmente necessárias, ou elas são no sentido de uma evolução, de um melhoramento. Então, esse é um bom motivo para a gente ver com bons olhos as mudanças que a gente vai fazendo aí no nosso... No nosso cotidiano. Pensando nisso, muita gente gosta das novidades, né? Gosta do inédito, gosta de notícias novas. Então, isso tudo movimenta o canal. Então, eu ter anunciado algumas mudanças, ter colocado ali a tarde, dizendo que estava fechado o canal. Isso tudo para gerar curiosidade de vocês, né? Para gerar curiosidade das pessoas. Eu falei assim, ué, mas o que está acontecendo? O que o Dani está aprontando? Poxa, será que o Dani desistiu? Quando eu coloquei lá no Instagram que o canal ia ficar off. Nossa, eu recebi várias mensagens. E isso foi bom, porque eu percebi o quanto as pessoas têm um grande carinho pelo conteúdo que eu produzo aqui. E realmente é de coração que eu faço. Não é o meu trabalho principal. Que, por sinal, o meu trabalho principal tem consumido demais. Da minha mente, do meu tempo. Mas... É um dos motivos que me dificulta muito a produção de mais conteúdo aqui para vocês. Mas eu estabeleci que esse ano eu iria fazer algumas mudanças e trazer mais conteúdos e mais novidades. E falar, assim, sobre o motociclismo de uma forma geral. Mas trazendo outras abordagens, né? Não somente viagens de moto. Apesar de que essa é a essência do canal, né? Então, isso daí não vai acabar. Muito pelo contrário. Eu quero viajar mais e conhecer novos lugares. Principalmente novas pessoas. Conhecer pessoalmente toda essa galera com quem eu me conecto aqui através do canal, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, isso já tem acontecido já há um tempo. E é exatamente esse o maior intuito do canal. Fazer com que as pessoas se aproximem. Não só de mim, mas também de todo um grupo de pessoas que curtem moto, curtem motociclismo e curtem exercitar essa sua liberdade em duas rodas. Falei, tá bonito, viu? Bom, tô seguindo o roteirinho aqui, tá, gente? Senão eu falo demais. Pensando muito sobre... Ah, não, eu vou deixar meu canal só com viagens de moto e é só sobre os lugares que eu vou mostrar e não vou botar outra coisa, não. Porque eu não quero ficar expondo a minha imagem o tempo todo. Eu quero mesmo elevar conhecimento. Bom, eu tive que queimar minha língua, né? Quanto a isso. A gente recebe interferências boas e ruins. E eu acho que isso tudo faz parte do crescimento. Não só meu pessoal, o profissional, mas também pro canal aqui. Bom, a primeira mudança vocês já estão vendo. Estão vendo minha careta aqui, né? Então eu realmente, eu vou aparecer mais nos vídeos. Vou aparecer mais na minha cara. Nem sempre, né? Bonitinha, de batom vermelho, maquiada. Às vezes assim, como eu tô hoje. De cara lavada. Sexta-feira, meio cansada. Mas é uma tentativa também de me aproximar mais de vocês, tá? Pode não parecer, mas eu ainda não me sinto tão à vontade de pegar, esticar a câmera ou o celular no meio da rua e começar a falar, entendeu? Isso é meio constrangedor ainda pra mim. Eu tô me esforçando e trabalhando nesse sentido pra poder fazer uma parada mais bacana, mais dinâmica, pra que vocês possam perceber e fazer um pouco mais parte. A ideia do canal sempre foi mostrar a viagem, né? As paisagens, os lugares. Então eu sempre coloquei ali a perspectiva da imagem ali em cima da moto, né? Então vocês pilotando junto comigo. Como vários outros motovlogs fazem. Mas eu percebi que a galera sentiu uma certa falta de eu aparecer no vídeo, né? E isso é uma coisa que não é tão fácil de se fazer. Tem gente que faz isso de forma supernatural, desinibida. E apesar de eu ser brincalhona, faladeira, nem sempre essa característica flora na gente. Principalmente quando tem que esticar a câmera no meio da rua com todo mundo olhando pra você. Tipo, o que é isso? O que é que essa pessoa tá filmando? O que você tá fazendo? Então, isso ainda é um pouco complicado pra mim fazer na rua, né? Vocês percebam que às vezes eu levanto a câmera e tal nos vídeos em lugares com pouca gente, né? Porque isso ainda é uma trava. Mas eu tô me esforçando e isso vai mudar aí no canal. Eu tô tentando ser mais escolada, tá? Bom, uma segunda mudança aí que vocês já devem ter percebido no canal é o nome do canal, né? E esse daí foi uma das mudanças mais difíceis pra mim. Essa mudança do canal, do nome, né? Do canal, ela tem muito a ver com conversas que eu tive com algumas amigas. Uma amiga em especial, que eu acho que... Ah, quase ninguém conhece. A minha amiga Stefana, eu boto ela aqui. Lá da Dark and Rose. Ela pegou e me chamou. Falou assim, Nônia, eu acho que tá na hora de você colocar o seu nome no seu canal. Porque, não que o nome Perigosa Baby não seja legal, não seja bacana, mas quem é a protagonista do canal é você, não é a moto. Mas, assim, eu sempre quis que fosse a moto e não eu. Eu sempre tive um certo receio em colocar meu nome diretamente. Não que eu não tenha um nome limpo, tá, gente? Meu nome é super limpinho. Nada de nome no SPC nem no Serasa, tá? Mas, assim, eu sempre tinha um receio muito grande de que usar o meu próprio nome no canal fosse transparecer algo muito pedante, né? Muito narcisista, né? Melhor dizendo. Então, eu optei por não usar o meu nome. Até porque, né? Quem é a Doni? Quem vai saber? E aí, eu, vamos dizer assim, quis me esconder ali atrás do nome da moto, né? Que é um nome criativo, bacana, chama atenção. Quando a gente fala lá o nome do canal Perigosa Baby, na estrada, é Perigosa Baby. Logo, imagina uma coisa assim. Então, tipo, e eu não sou nada disso. Então, assim, a gente conversando muito, ela me convenceu. Ela falou assim, não, Dani, você precisa. Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer. E eu estava já nesse processo, né? Organizando as coisas, mudando o aspecto. Veio a ideia, né? Que isso veio lá do início do ano, do projeto Estradeira. O objetivo, né? Dos vídeos e de todo o conteúdo, né? Porque agora eu já não estou mais produzindo só os vídeos. Estou produzindo textos, né? Que eu vou mostrar para vocês que essa é uma das novidades aí. Produzindo debates, né? Com uma galera que está ligada ao motociclismo. Com as minhas amigas, né? Que participam lá da live do Elas Pilotam. A Nayara, a Stephanie e a Bruna. Então, isso tudo faz parte, né? Do contexto geral do que eu, Dani, hoje faço parte. Orgulho muito e sou muito grata por todas essas pessoas que, de alguma maneira, se sentiram à vontade de somar. E o segundo motivo de ter trocado o nome do canal foi um pouco, assim, no supetão, agora durante a quarentena. Porque quando a gente teve a suspensão das aulas, né? Boa parte da galera já sabe, né? Que eu sou professora e sou coordenadora. Assim, do nada, eu tive que aprender tudo muito rápido. de determinadas ferramentas tecnológicas. Eu já tinha muita facilidade, como é o caso aqui do YouTube. E outras plataformas eu conhecia, mas não tinha muita familiaridade, né? Não usava, não era de uso recorrente. Então, tive que aprender tudo, assim, muito rápido. E um desafio muito grande para poder ensinar professores e alunos. Eu tinha que usar alguma coisa que eles sabiam usar. E o mais fácil era o WhatsApp, Facebook e o YouTube. Então, eu acabei utilizando muito, no final de março, o YouTube para fazer lives para os alunos e para os professores. Porque era só mandar o link e falavam, só clica aí que eu estou explicando lá como é que funciona. Então, eles entravam e comentavam ali no chat. Isso facilitou muito o meu trabalho. Ter a noção de como funciona a plataforma do YouTube facilitou muito. E isso foi determinante. Só que aí, alguns alunos começavam a mandar perguntas assim, mas que canal é esse, professora? Porque nem todos sabiam que eu tinha canal falando sobre motociclismo. Alguns alunos mais antigos já sabiam. E aí, foi bem engraçado, porque eles começavam a perguntar, mas que nome de canal é esse, professora? Aí, eu disse, cara, não vai ter jeito. Agora, eu vou ter que trocar o nome do canal de qualquer jeito. Eu não posso manter esse nome que, enfim, não remete nada à minha pessoa, né? E como eu trabalho. Por mais que esses vídeos não sejam públicos, que eu não os tenho públicos, são todos listados, né? Eu só acesso a quem recebe o link. Então, assim, eu consegui ensinar para os alunos, para os meus alunos e para os professores também, que não entendiam muito bem dessas ferramentas tecnológicas, de estudo remoto, de estudo EAD, enfim. São coisas diferentes, mas para vocês perceberem aí que o desafio é grande. Então, foi a minha saída, foi... Bom, eu preciso tirar esse nome, preciso botar o meu nome, porque assim eles vão identificar. E aí, eu acabei tendo que trocar, meio que assim, sem fazer anúncio, sem fazer festa, nem nada. E eu acho que foi bom, porque eu acabei tendo que fazer uma coisa que eu já estava programando, e aí foi só, assim, acelerando algumas das novidades que eu estava querendo trazer aqui para o canal, para dar uma movimentada, dar uma movimentada aí nesses conteúdos. Bom, amigos, então é isso. Passando para agradecer o apoio de todos vocês durante esse período, eu vou passar um vídeo que não era um vídeo programado para estrear essa mudança, mas vai acabar sendo, que é o vídeo do acidente que eu tive na sexta-feira, dia 22 de maio. Estou aqui na casa do Filipec, que eu vim trazer a moto, né? Na verdade, eu vim ver como é que está a moto, porque ele que pegou a moto para mim, trouxe para cá, para a Road Garage, para poder fazer os reparos. Mas isso tudo eu vou comentar para vocês no dia que eu vou passar a live, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, porque, por incrível que pareça, eu estava com a câmera ligada, estava meio que desabafando no capacete. E lembre-se, por favor, tá? Usem equipamentos de segurança. Isso salvou todo o corpito aqui da Tia Dani, tá? Um grande beijo a todos vocês. Espero que vocês curtam essas novidades. Espero que vocês aturem mais essa careta no vídeo de vocês. Um grande beijo.